DJ Mandrake, 100% original Seca, 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 se Piro tá te caçando, querendo VUK Ui ui ui, ai ai ai, ui ui, ai 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 Novinha vem de joelho e mama pica do papai Ui ui ui, ai ai ai, ui ui, ai 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 Novinha vem de joelho e mama pica do papai Ui ui ui, ai ai ai, ui ui, ai 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 Novinha vem de joelho e mama pica do papai DJ Mandrake, 100% original Meu peru tá vindo ai 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 Meu peru tá te caçando, querendo VUK Ui 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 ui, ai ai ai, ui ui, ai 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 Novinha vem de joelho e mama pica do papai Ui 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 ui, ai ai ai, ui ui, ai 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 Novinha vem de joelho e mama pica do papai Ui ui ui, ai ai ai, ui ui, ai ai Novinha vem de joelho e mama pica do papai Novinha vem de joelho e mama pica do papai Novinha vem de joelho e mama pica do papai A CIDADE NO BRASIL